Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Roco apresentam O Lustre Apesar de sua absoluta beleza, o Lustre talvez seja entre as excepcionais obras de Clarice Lispector a menos comentada. Dele, quase não se pode falar, e sim absorvê-lo, pois não contém aquelas matérias de que se servem os romances para auxiliar-nos a fixar os acontecimentos. Embora bem pouco ocorra, sabe o leitor que algo terrivelmente forte e de grande densidade está sendo posto em movimento, expandindo-se sem cessar, não por meio de uma progressão de fatos, mas por experimentos da língua, o seu âmago, a um tempo polida e selvagem. De Clarice Lispector Narrado por Adélia Nicoletti Caminhou para o porão lentamente, empurrou sua grade e mergulhou no cheiro frio da penumbra, onde timidamente viviam bacias, poeiras e móveis velhos. Sentou-se perto das roupas negras de um luto antigo. O bafo dos baús arquejava, um cheiro de cemitério subia das lajes do chão. Sentou-se e esperou. Apertava a intervalos o grosso vestido contra o peito. Os pássaros lá fora cantavam, mas isso era o silêncio. Para pensar profundamente, alguém devia não se lembrar de nada em particular. Purificou-se de lembranças. Quedou-se atenta. Como para ela era sempre fácil nada a desejar, manteve-se parada sem mesmo sentir as sombras negras do porão. Foi se distanciando como numa viagem. Aos poucos ia conseguindo um pensamento sem palavras. Um céu cinzento e vago, sem volume nem consistência. Sem superfície, profundidade ou altura. Às vezes, como ligeiras nuvens soltas do fundo, o céu era atravessado pela vaga consciência da experiência e do mundo fora de si mesmo. O lustre. O lustre. Ah, o lustre. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.